Então é Natal E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é bem Então é Natal Pro ferro e pro sal Pro rico e pro pobre Um só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz ao final Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal Então é Natal A festa cristã 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 Com a festa cristã E atinflusive A festa cristã